Este é um jogo com umas características especiais, porque nós temos já nesta altura operamento garantido. De qualquer forma, e seguindo na mesma linha daquilo que é a ambição da equipa, nós vamos naturalmente procurar entrar para vencer, mas acima de tudo desfrutar do jogo, desfrutar daquilo que é uma boa partida de futebol, como se espera com duas boas equipas, e tentar ser competentes para vencer. Já temos o operamento garantido, mas nós, como somos uma equipa grande, vamos lutar para vencer, como lutamos todos os jogos. Sabemos que o Porto é uma equipa forte, também primeiro, mas nós vamos querer vencê-los. Acredito, porque jogamos em casa, com o apoio dos nossos adeptos, e com eles nós vamos ser mais fortes e vamos conseguir vencer. Conseguimos 10 pontos nesta altura de vantagem para o terceiro classificado, e acho que é um mérito tremendo, que nos deu muito trabalho, exigiu muitos sacrifícios de nós também. Fomos, de facto, muito fortes, como eu já disse aqui, atrasado, quando jogamos com aquilo que são as nossas principais armas, o querer, a determinação, a superação, e, portanto, estamos nesta altura muito satisfeitos. Agora, a ambição não pode ficar por aqui, aquilo que é o Braga não pode ficar por aqui, e vamos agora procurar acabar esta segunda fase com o mesmo rigor que encarámos os jogos até agora, para depois, então, estarmos igualmente fortes na terceira fase, onde tudo é possível, e tentar entrar na luta para campeão, porque é um prémio merecido estes jogadores, pelo menos, ter a ambição e a capacidade, nesta altura, de lutar por ele. Está a ser uma boa época para mim, já fui três vezes à seleção, mas eu treino sempre para melhorar e tentar ajudar mais a equipe. A equipa tem estado muito bem, nós, de facto, fizemos agora uma série de três jogos a vencer, sendo que dois jogos foram fora de casa, mas a equipa tem assimilado muito bem os processos, é uma equipa que está até nesta altura muito competitiva, mesmo internamente, é uma equipa que tem uma ambição sem limites, uma equipa que procura sempre executar o plano, tem uma identidade muito própria que não foge dela, e isto ajuda, porque as rotinas vão se criando, aquilo que é a cumplicidade coletiva vai ficando marcada, e, portanto, estão reunidas aqui todas as condições para que esta equipa continue a crescer ainda, porque tem ainda margem para isso.